A gente tem um comentário, porque é mais ou menos bonito da tarde. O montão de celular, eu queria gravar você nessa batalha. Queria gravar você fazendo a foto do ticket que eu não usava. Esse aqui é gravado de início, ou sério? Não, não, não. Posso? Posso? Posso. Ok. Ihhh, animado para ir no zoológico. É a carga da criança. Gente, é do São Paulo e do zoológico. Beijos aqui e aqui do zoológico. É? É a carga do zoológico. Vamos lá. Onde quer? Então tem a cabra e emissão. Ok! O mais de cabra, os coração. E o mais de cabra. E depois, nós vamos lá para ir no entrance. Lais o o o o o. Limited Time holder Ok, certo Então, estamos aqui E aí, pessoal, aqui no zoo Então, a gente sabe como a gente está começando Então, esse é o mapa E aí, eu vou colocar aqui E aí E aí Ok, galera, eu acho E aí, ela está Onde está? Aqui está o 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 Então, se de lá, ele vai E aí, eu sei, para onde está Está aqui fora, né? Então, aqui drop it soon e aqui panguim aqui e aí aqui ok 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 o 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 Ah Tem um arco Tem GPS Tem GPS lá Tem um Tropic Tôm Tem um Tables Wow o 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